Passou por mim Fiquei diferente ao que eu olhei com um bocadinho Era a nascente a procurar um bocadinho Era o amor a penetrar no meu poder Era a criança ficando mulher O que senti não sei Nem posso dizer Só sei que gostei Que gostei, meu bem Ai, eu não sei, não sei Nem posso explicar Só sei que pensei Todo dia nesse olhar E pouco a pouco consegui compreender Aquilo que senti Palavras lindas que eu não vou vir a dizer Da sua boca ouvi O seu sorriso era canção Era a ternura Um paraíso de emoção E de ventura E assim nasceu como um sonho encantador O meu primeiro pulmão de amor O que senti não sei Nem posso dizer Só sei que gostei Que gostei De o ver Ai, eu não sei Não sei Nem posso explicar Só sei que pensei Todo dia nesse olhar Eu não sei Ai, eu não sei Não sei Nem posso explicar Só sei que pensei todo dia nesse olhar